Eu vou ser, preciso saber, se você já me esqueceu Eu quero te encontrar, só quero te falar, o que é só você Eu, sei que é difícil medular, esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar, mas eu até ouvi Prazer de volta pra mim, prazer de volta pra mim É só você ser a Deus, se não eu vou chorar, se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez, eu não vou acreditar, eu vou morrer É só você ser a Deus, se não eu vou sofrer